Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos pra mais um vídeo E galera seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo pra vocês mais um vídeo Galera seguinte, semana 6 do Fortnite tá quase aí, tá certo? Vai ser daqui a alguns dias, mais ou menos 2 dias pra ser exato E agora vai ser toda quinta-feira que vai ser liberado E como vai vir aí a semana 6, vai ser liberado também novos desafios Pra upar no passe de batalha, pegar skins, itens e muito mais, tá certo? E junto com esses desafios vai vir um desafio que é esse aí que tá aparecendo na tela nesse momento, tá certo? E eu vou mostrar a localização que você tem que ir pra pegar o passe que tá lá, tá certo? No caso você chegar lá perto, vai ter uma estrela, você coleta e ganha 10 Battle Stars A localização é aqui onde eu marquei no mapa, tá certo? Se vocês quiserem ver com mais detalhe, pausa o vídeo aí que vocês vão conseguir ver tranquilo No meu caso aqui foi até bem fácil, o ônibus já tá passando no meio do mapa e dá pra cair aqui tranquilamente E essa é a localização que vai tá o passe, é só você pegar e você vai tá ganhando instantaneamente 10 Battle Stars É muito fácil, sem complicação nenhum, vou mostrar novamente aqui a localização É bem ao lado de um pinheirinho, tá certo? Que é esse aqui no caso, e você já pode pegar aí umas madeiras e pegar algumas armas pra ganhar a partida Ou tentar, né? Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado Foi mais um vídeo aí mostrando a localização aqui pra vocês, tá certo? Tem muita gente aí que fica em dúvida onde fica essa localização E eu tô facilitando aí pra vocês, tá certo? E logo aqui também tem essa casinha destruída aqui Que sempre spawna baú Se você quiser é só dar um pulinho aqui Que você consegue pegar algumas armas aí bacanas, tá certo? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui Se inscreve aí no canal pra mais conteúdos de Fortnite frequentemente Tá saindo Fortnite quase todo dia aí no canal Ou dia sim, ou dia não Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri